Amigo ligado no Premiere Futebol Clube, um grande abraço, uma boa tarde, estamos chegando com o Campeonato Brasileiro, é a 25ª rodada aqui na Arena da Baixada em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe o Fluminense, são dois times que estão próximos na tabela de classificação, o Fluminense um pouco melhor com 31 pontos, o Atlético com 27, quer se afastar de vez lá da parte de baixo da tabela, para não correr riscos de ser rebaixado no final deste Brasil. O importante é raro no futebol brasileiro e o Luciano participou de mais treinos durante a semana. Alô então. Vai o Veiga e Marcinho, Veiga levantou, Paulo André tentou de cabeça, olha só, Wellington manda pelo alto, joga na lateral, a bola vem pelo meio, Renan Lodi, pé direito, bateu rasteiro, não teve muita força, lateral, já invadiu a área, bateu cruzado, esticou a perda, o Kaique não achou a bola, deu uma espiada, partiu para a área, o Nicão, a bola é para ele, pelo alto, amortecendo o peito, sobrou, Veiga vai marcar. Gol do Atlético! É dele, é de Rafael Veiga, aos 18 minutos do primeiro tempo. Vai para cima do Marlon, tocou no meio para o Marcinho, corta a luz, Pablo, bota a tabela, olha só, sai o Júlio César para defender. Levou para o pé esquerdo, vai disparar, bomba, cobriu o gol do Santos. Marcação, ó, Santos, está pressionado, o Everaldo roubou a bola, olha o toque, a defesa! Vai investir contra Paulo André, limpou, pé direito, chutou, cruzado, espalma Santos! Autorização, partiu o Dodi, bateu, fechado, a bola vem para o Santos, tirada em cima da linha! Pode pintar também cruzamento, jogada ensaiada, a bola rolada para o Jonathan, no fundo, cruzou, Pablo! Gol do! Atlético! É dele! É de Pablo! Aos 47 minutos do primeiro tempo, já nos acréscimos! Chega para a Bafalance, Rafael Veiga, pintou, pintou um golaço, na trave, para fora! Tirou lá atrás o Luciano, sobrou, Pablo e Mendon! O Everaldo recebe no bico da área, levou, engatilhou, bateu, cruzado, a bola desviada! Gol do Fluminense! Rafael Veiga, cruzamento para a área, Léo Pereira de cabeça! Gol do Atlético! É dele! É de Léo Pereira, aos 25! Guilherme, autorizado, partiu, bateu, rasante, em cima da barreira! Olha o Nicão, de longe, vem a bomba! Chulo César!